Nessa circunstância, nesse lugar, eu espero que alguém conheça para me ajudar a cantar. Também vai estar no disco novo, surpresa, mas eu não ganho que eu guardo a surpresa. Você está tocando o... O... De Júlio Barroso, 3090, telefone. São três horas da manhã, você me liga, pra falar coisas que só a gente entende. São três horas da manhã, você me chama, e com seu papo eu vou revir a vida sem. Oh, meu amor, isso é amor. Oh, meu amor, isso é amor. É amor, é amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Não se importe Pra quem não ama de seus anúncios A nossa onda é de amor Não há quem for Oh, meu amor Isso é amor Oh, meu amor Isso é amor É amor É amor Pode ser de São Paulo Não vou embora Outro lindo flutuando Nosso rio Não tão longe Tando a Diego Margarine A nossa onda é de amor Não há quem for Meu amor Isso é amor Oh, meu amor Isso é amor 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 Obrigada.